eu vou comprar uma arma viado não sou besta essa beta vai até segunda-feira agora já levamos vagabundo ali acabou minhas bala viado acabou minhas bala que eu preciso de outras bala aqui achei umas bala aqui ó pegar essas balinha pegar essa vidinha a gente entra na água aqui ó vou sair lá atrás dos cara atrás dos vela da puta ó ótimo gente já reviveu aí beleza me dá da munição cara aí cadê tem mais um maluco ou é não é tem mais um maluco ele vai tá pra cá olha lá ele lá ó só vai só vai matou matou pega a grana leva pro bagulho e vambora ô meu filho isso isso pronto é nóis o bicho tava vomitando o bicho tava passando mal cara eu nossa eu tô achando que o battle royale do bf5 cara vai ser um negócio de louco porque o jogo já tem tudo que que é top saca em battle royale o jogo já tem sistema de veículo sempre teve os caras domina saca sistema de veículo o jogo já tem sistema de drop de bala de tudo velho mapa gigantesco os caras vão ter que aumentar ali um pouquinho mapa mas mesmo assim eu ainda acho que vai ser foda 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 eu tô muito ansioso para esse battle royale do bf5 as sniper não mata com a bala eu quero ver que que eles vão fazendo no código velho eu quero ver que que eles vão fazer e porque não é possível que as snipers vão matar com a bala eu duvido que eles vão fazer isso os caras tá de pistola mesmo velho olá os caras tá de pistola velho vou pegar o dinheiro vou vazar onde que é a zona ó tem um vagabundo aí na água ô não morre não ae ó os caras morrendo bora pra lá viado bora nadando e aí e aí pronto agora vamos para o objetivo galerinha matando todo mundo aqui pronto nossa revolver do cara olha só bem-vindo nat novo membro é nós estamos junto cara estamos junto comprar uns perks aqui vou comprar essa bagaça aqui acabou quero quero munição máxima pronto quero munição máxima de pistola também pronto aí ó agora a gente pega uma vidinha munição não dá porque já tá no máximo a gente vê aqui ó já mira ali ou bosta perdi perdi o cara mas beleza tem nada não a gente leva aqui mais dois e por uma vez que não tem você pode fazer esse favor vagabundo bobas dos que o tem dois vivo me fiz cagado vou embora foi mal galera mas hoje não beleza carai não morri uma vez nem tô jogando não hein nem tô jogando não foi mal velho porque eu tô concentrado aqui no jogo mas muito obrigado nat é nós cara tamo junto valeu pela força valeu pela força sério mesmo vamos comprar uns comprar esse aqui ó quero esse aqui também dá um perk aqui a mais que que é isso aqui fleck jacket pronto acabou munição pronto gastei o dinheiro inteiro bora viado 8 barra 0 esse modo tá da horinha véi iiii bosta passa na frente não teammate vai falecer já vai falecer ó ou eu deitei os dois cara véi ai vai lá o teammate e rouba minha skill é rouba mesmo né safado não consegue pegar sozinho beleza pelo menos essa aqui ele não roubou ó vai subir um aqui na escadinha vai subir não já acabou beleza 10-0 viado 4 rodadas ganhas e os caras não ganharam nenhuma meu deus mano quando você joga de mouse no ps4 hum não jogo de controle hum o que que eu vou comprar aqui mesmo vamos comprar um light armor olha os gráficos da live o que que tem ficou pixelado ixi tá brincando comigo ixi uai aqui a minha tá normal a minha tá boa pelo menos ó mouse não faz isso aqui ó mouse não roda infinito a não ser que eu fique nunca vi mouse fazer isso pelo menos talvez alguma pessoa consegue ficar fazendo assim ó assim ó quer ver ó infinito com o mouse velho não sei né vai saber tem doido pra tudo o cara você é rouba minha kill mesmo né safado nossa os caras só roubam minhas kill aqui viado ah se bem que conta né ainda bem que conta só tô sem munição aí vai ter um um vagabundo e olha lá ele lá ó valeu tiozão vou pegar meu dinheiro agora cadê o lugar cadê o lugar que tem que levar cadê o lugar carai nossa senhora o negócio é lá do outro lado do mundo velho da hora acabar o tempo nós vamos perder ah ganhamos tá bom Fabiano saiu ô Fabiano vai lá é nóis valeu valeu comprar logo aquela sniperzinha sobrou 300 conto quero munição já me dá munição viado você é de minas? não parece né sou do goiás do goiásão velho só vamos galera ixi aqui vai ser perigoso vai vai aparecer um cara bem aqui ó não vai não ixi apareceu só demorou um pouquinho fica de boa e de medo vou te salvar cara tô aqui cara tô aqui boa boa agora você usa a vida aí viado olha lá o último lá já faleceu 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 caramba os caras mataram ninguém velho nossa senhora oh você pegou meu objetivo safado tá de lá essa live é um battle royale entendi esse modo novo né galera de novo lembrando quem arrumou esses códigos foi o Guilherme então dá uma força no canal dele no canal não no site dele né o site dele é esse aí que tá na que eu digitei no site no chat agora então vocês dão aquela força lá faz esse favor dá uma navegada no site pá entendeu vamos comprar isso aqui vamos comprar uns perks uns perks aqui de leves já gastei dinheiro me dá aqui essa munição ó tem armadura pesada viado nossa senhora aumenta o dano da bala por 150 a proteção você tá maluco velho que modo é esse isso aqui é um modo novo você é de caudas eu sou de Goiânia capital e meu amigo sinto muito a balinha vai vai comer aí no seu rumo ai 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 vamos usar aquela vidinha marota ou os caras reviveram o cara velho os caras reviveram o cara velho macho paia dá essa vida aqui que acabou as minhas nossa teammate se eu não fosse cuzão eu tentaria te salvar mas sabe como é que é né o outro já tá na zona 6 barra 0 tá da hora tá da hora ô Vinicius vai lá é nóis tamo junto cara não sei que bairro é esse mas eu acho que não é saudável pra me revelar o bairro que eu moro eu tenho medo de revelar informações na internet tô jogando os códigos no chat deixa eu ver aqui vamos comprar esse aqui munição comprar esse aqui o que mais que eu compro comprar uns bagulho pra pistola né velho um grana pra gastar viado grana pra gastar essa munição aqui também ó ó ó cadê esse modo aqui tem que jogar como se fosse search né velho pode bobear não e aí galera nossa o cara tá com armadura até os dentes viado meu deus esse tá protegido o cara protegeu até da AIDS ali mano você tá louco vou dar um tiro vou dar um tiro de bazuca no maluco que ele não morre ó o outro aqui que isso velho o cara tá com 300 de vida olha eu com 70 e não tinha rilado ainda tem 3 tem 3 tem 3 cara ainda o que ih tá tudo ali ficou de boa aí time mexe não mexe não que você vai falecer tô sem vida ih o cara deu a volta lixoso foi mal desculpa isso é bom cara só que essa vez não deu 9 barra 0 ganhamos 4 partidas de novo velho que isso cara vai trazer o BF pro canal também a intenção é essa o BF